Esse grupo de professores que prefere não se identificar procurou nossa equipe de reportagem para denunciar a empresa Qualifica Cursos Profissionalizantes e o responsável, Lucas Leal Coelho. A denúncia é que a empresa teria contratado os professores e não efetuou o pagamento, tendo em vista que as mensalidades dos alunos são em dia. Ele inicialmente agencia os professores nas faculdades, fazendo panfletagem e nós vamos em boa vontade para trabalhar, é explicado que são aulas nos sábados em cidades do interior. Ele promete pagar ajuda de custo, mais um salário, só que na verdade, quando a gente passa no primeiro e no segundo final de semana, ele já muda de história, a gente já não recebe nem ajuda de custo por completo, não recebemos o pagamento do primeiro mês, também não recebemos na sua totalidade, sem contar que é um valor exorbitante que ele cobra de mensalidade para os alunos. Os professores denunciam ainda que a empresa já teve vários nomes durante curto intervalo de tempo. O material didático era copiado da internet. Ele muda constantemente o nome da empresa, ele fica alugando várias casas, inclusive nós já temos informações de que dos locais por onde passou, tanto numa casa, na região do Lorival Parente, e de um ponto comercial aqui no centro, ele saiu devendo meses de aluguel lá. Saiu praticamente fugido. E fica difícil da gente até registrar o boleto de ocorrência, porque nós não temos o endereço fixo dele. A única informação que nós temos é que ele é natural da cidade de Lesbão Veloso. Os professores temem em aparecer. E quando procuram por Lucas Leal, sempre são justificados com a solução do problema, que nunca é resolvido. É o caso dessa mulher, que ficou cinco meses sem receber pelo serviço. Simplesmente fala a mesma conversa, que vai resolver a situação dos professores e alunos, mas na verdade é tudo mentira, que ele não resolveu nada. Ele só, a única forma que ele intimidou a gente, foi procurar a gente, pediu o número da nossa conta, falando que vai fazer pagamento, mas até agora não caiu nada e ele não vai pagar. Vamos tentar entrar em contato com o responsável por essa empresa, que contratou os professores que efetuaram a denúncia. Vamos ver o que ele tem a comentar sobre esse assunto. Infelizmente, ele não atendeu a ligação. Nós não vamos obter a resposta, para que ele possa comentar sobre o assunto e também se defender das acusações que a empresa e ele receberam.